Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso, galera? Quem é o seu braço? A? 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 Também. Drove, dveje! Tome. Dvejei, 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 dvejei... Dvejei, 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 dvejei? Dvejei, dvejei, dvejei... Dvejei, dvejei, dvejei... Pássiao, ребята. O que é o meu amigo? Muito obrigado por não verem. Isso é verdade. Isso é verdade, não é verdade. A? A? Isso é o meu amigo. O que é uma bomba? Um resverso que precisa! Tchau, tchau!